Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi do canal Como Desenhar Brasil. Desde já, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, e se for possível, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e clique no joinha, que estará me ajudando muito. Obrigado! Para vocês que gostam de reproduzir os meus desenhos, e quiserem me mostrar, é só enviar para o meu Instagram, arroba como desenhar 79, que eu estarei vendo e postando no meu story. Quando nos conhecemos Minha mente não imaginou Que desse nosso encontro Nasce sim um tão grande amor Meu amor, este encontro foi marcado por Deus Você é um presente que Ele me deu Meu amor é todo seu É mais que um sonho Viver ao seu lado Por Deus o nosso amor Foi preparado É bom demais Contemplar o seu rosto A verdade é que nascemos um pro outro Se inscreva no canal Tchau.